Música Sobre a mesa você observa a arma que foi tirada de circulação na manhã de hoje pela polícia civil Munições também, e é isso, polícia na rua tirando pessoas de circulação, pessoas do mal e também armas Dessa vez o menor se encontrava com essa arma Doutor Kim, como foi que a polícia chegou até esse menor? Bem, perfeitamente, nós aqui da polícia civil, particularmente eu pedi alguns mandados de busca e apreensão pela cidade Para fazermos operações aqui da polícia civil, de busca e apreensão, de prisão E no dia de hoje foi montada uma operação para cumprir esse mandado de busca e apreensão em uma residência De um menor aqui, de alta precariedade do município de Horizonte Que já era suspeito de alguns crimes aqui graves E após a ação rápida da equipe Que adentrou a residência Após algumas diligências Foi localizado esse revólver calibre 38 Que apesar de estar cromado, mas nós descobrimos que esse cromado dele foi colocado apenas para esconder Que havia sido raspado a numeração Que é um crime mais grave E também com essas cinco munições Então foi retirada de circulação no dia de hoje Essas armas Mais um menor também, que vai ser internado Ele foi reconhecido também por outros roubos A mão armada Inclusive essa arma também Não foi só reconhecida o menor Mas também a arma Por outros roubos Menor perigoso Ele vai ser Está detido aqui na delegacia Vai responder a diversos procedimentos E vai ser colocado À disposição da justiça Inclusive também sua internação Eu já fui pedido Já pedi a internação dele Já foi decretada E ele vai ser recambiado Para uma instituição de internação De menores infratores Doutor Kim Um indivíduo de menor Estava armado Qual foi a reação dele no momento? Nenhuma Ele frio, calculista Simplesmente Não falou nada Diz que não sabia de arma nenhuma Até o momento que a equipe ameaçou Fazer realmente uma devassa no local Desarrumar, guarda-roupa, gaveta E ele Para não bagunçar A casa que na verdade não é dele É dos avós Ele simplesmente falou Não, minha avó sabe onde está a arma Minha avó Foi uma coisa que inclusive Causou espanto Na equipe E aí A arma estava escondida Pasmem Embaixo Do colchão Onde está deitado o avô No seu leito No seu leito De convalescência Sofre de demência É um senhor de idade Que sofre de demência Estava deitado E ele escondia a arma Com a aceitação E conhecimento Da avó Embaixo Desse colchão Onde ficava esse ancião Enfermo Então A gente vê que é um absurdo Hoje Nos dias de hoje Está sendo uma Criminalidade Está uma Uma coisa absurda Principalmente agora Com a conivência Dos familiares O que eu já digo Há muito tempo Mudou o perfil Do bandido Mudou o perfil Da família Mudaram Mudaram os perfis Dos familiares Hoje Como eu sempre tenho dito A mãe A avó A tia A namorada A mulher A irmã A filha Todas Muitas vezes Se não a maioria Eu arrisco dizer São coniventes Com o bandido Que é quem dá Sustento à família Entendeu O menor não reagiu Mas é a própria avó Já sabendo Que poderia Ter se encontrado Uma arma Foi a primeira Lá a dar escândalo No local Claro Os policiais experientes Já mostraram O mandado Nós entramos lá Em que pese O menor ter sido Aprendido em flagrante E desnecessário Portanto O mandado Mas nós tínhamos O mandado Foi mostrado Entendeu Depois a mãe Apareceu com o advogado Mostramos o mandado Também para o advogado Mas é um absurdo E é por isso Também que o país Está como está Porque familiares Protegem o bandido E enxotam a polícia Chega lá Nós somos maltratados A senhora Anciã Que deveria ter vergonha Na cara Dar um escândalo Errada Certo O próprio bandido Falou que ela Sabia onde estava a arma Depois ela ficou Desconversando E além de tudo Esconder Deixar o neto Esconder a arma Embaixo do leito Do seu companheiro De vida Que agora está Sofrendo de demência Uma doença Bárbara Uma doença Absurda Triste E o menor Toda vez que queria pegar Para assaltar Puxava o colchão E tirava de baixo Do senhor A arma Um objeto Perigoso Que podia ter até Arriscando a vida Do próprio avô Então é um absurdo É por isso Também que a criminalidade Está como está Infelizmente Muitas vezes É muito fácil Botar a conta Botar a culpa Na conta da polícia É muito fácil Tudo Porque a polícia Mas se você for ver É um Universo De situações Cultural Econômico Trabalhista Já foi pior Já teve Épicas Com muito menos Emprego Hoje A população Pode reclamar Muito menos Porque emprego básico Tem muito mais Certo Todo mundo tem se falado De pleno emprego Então Nós vemos aí Juízes e promotores Absolutamente Cheios de trabalho Respondendo por várias comarcas Passando praticamente Um dia em cada comarca Soberbados Delegados Outros também Colegas como eu Já respondendo Por mais de um município É E nós E por causa Justamente disso Também já foi autorizado Concurso para a polícia civil Para preencher essas vagas É uma meta do governo É Não só aumentar Números de delegados Mas também Já houve uma reunião Participar disso também Aumentar O número de núcleos Plantonistas Não só de delegacia Mas delegacias Plantonistas Então acho que assim Estamos andando No caminho certo Mas tudo não pode Ser jogado Para a culpa do poder público A família não pode Terceirizar O seu dever De educação Para o delegado Vice-promotor Tem que se mudar A cultura do povo E a família Tem que se voltar A ser o centro Da sociedade O ser da sociedade Não pode ser Essa bagunça Que está hoje Hoje está uma bagunça Os pais Não sabem Onde os filhos Estão Os avós Uma senhora Uma senhora Encobrindo Um assaltante Perigosíssimo Escondendo uma armadeira Embaixo Do marido doente Do avô doente Isso é um absurdo Me deixa indignado Me deixa indignado Isso é bom Que a população saiba Para ver a realidade Muitas vezes O cidadão de bem Não tem o contato Com a delegacia É claro Eu costumo dizer Que delegacia e hospital Só vem quem precisa Mas é bom mostrar a realidade Para que tenha Consciência disso Para que tente se mudar isso Tente se mudar Isso o Brasil Só vai mudar Quando se mudar A cultura Porque quem chega No poder Veio do povo Então se o povo Pensa certo Os futuros governantes Pensarão certo Se o povo Continua Com essa cultura Canhesta Mesquinha Tropicalista De tirar vantagem De tudo De corrupção De ajudar um amiguinho De encobrir o neto De encobrir o neto Bandido E querer brigar Gritar Maltratar os policiais Honestos Que chegaram lá Esse país não anda Para frente É nunca Eu ouço Que nós estamos Andando para frente Há 30 anos Eu acho Se demos um passo Ou dois Em 30 anos Foi muito Desculpa o desabafo Mas é a realidade É o dia a dia Da polícia Aqui Que eu quero Dividir com você Cidadão de bem Que está me ouvindo Para saber Que a culpa Não é nossa Ou não é só nossa Está aqui A cadeia Continua lotada De presos Os presos Não se prendem Sozinhos Se nós estamos Internando esse menor Hoje também É porque teve Um trabalho em conjunto Da polícia civil Do ministério público Que deu um parecer Favorável ao mandado Do poder judiciário Que fez o mandado Então nós estamos Trabalhando A população A família tem que ajudar O papai tem que ajudar A mamãe tem que ajudar A vovó tem que criar Vergonha na cara E criar seu neto Feito homem Não feito moleque A ajudar Porque ninguém faz Sua parte Se ninguém faz Suas partes A polícia fica Soberbada Como está Nós trabalhamos Todo dia Mas Fica parecendo Que ele está Tampando só com a peneira Enxugando gelo Por mais que a gente faz Mais tem Por causa de todos Esses fatores A polícia civil Do município de Horizonte Não vai desistir De seu ministério nunca Nós estamos aqui Para trabalhar Não vamos desanimar Mas Está aí o recado Para a população Que nós precisamos Dessa ajuda Para mudar Não só a polícia Não só a segurança pública Mas a sociedade E o país como um todo Obrigado E desculpa aí o desabafo